Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou levar vocês para o show do Jorge Mateus, Mayara Maraíza e Luan Santana Gente, o show foi incrível, tão incrível que ontem até esqueci de gravar a introdução desse vídeo Porque vocês vão acompanhar aí, mas quase que eu não ia para o show, gente Ai que loucura Inclusive vou deixar também aqui embaixo na descrição o link do vídeo que eu fiz Quando eu fui para o show do Gustavo Lima, foi incrível também, vou deixar tudo na descrição Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um pix de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais em qualquer loja online Que a pessoa escolher, mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100 E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa Pessoal, agora são 5 da tarde Tô com vontade de estupido, tô lagrimando O que é o sintoma? Para Estou gripada, meu Deus Eu acho que eu tô até meia febreu Já tomei o inflamatório, já tomei o antigripal Espero melhorar, acho que eu vou dormir um pouquinho 7 e meia, acordei um pouco melhor Ai, faz pouco de alguma coisa pra me arrumar Já comi uma coisinha E aí, gente, são tipo 8 horas e é pra gente estar lá 9 Porque a Mayale Marais entra às 9 Aí eu não sei muito bem Mas bem que eu nem vou passar maquiagem Porque, né, eu não quero irritar meu olho mais do que ele já tá Apoio meu celular e espero que ele não caia Eu tô com uma macaquinha que é tipo... Tipo vestido Eu comprei ela justamente pra ir pro churro Isso já vai ficar aparecendo aqui, ó Mas... Tipo... Só vai... Tem outro preto, mas acho que o preto vai chamar mais atenção do que esse outro Ele é esse que é esse que eu tô Então... Acho que esse daqui fica até... Melhor Melhor Né? Ou preto Preto com preto, né? Acho que eu vou trocar ele com preto Pronto Coloquei o preto Só Isso aí Agora, de novo, dá um nó Ai, ai Tô com muito tempo, né? Pra tá dando nó, tirando nó Até que eu achei que ficou melhor Preto com preto, né? Ó só Será que vai dar pra ver bem? O lacinho que vem Fazendo o detalhe aqui da cinturita Aí ele, ó É tipo um vestido Mas... É uma macaquinha, ó Ai, ai Aí vai até atrás aqui o babado dele Ele é tipo... Tipo vandinha Eu gostei dele que ele é tipo vandinha Aí a minha prima disse Tu vai passar calor lá com esse negócio Só que, gente Tipo, acho que foi a roupa perfeita Porque eu tô meio agripada Então é bom que eu não pegue tanta friagem Se bem que nas pernas, né? Mas Deus é que... Ai, que Deus me abençoe Gente, se vocês tiverem ouvido o sol É o vizinho Vou logo ajeitar a minha bolsa Porque, né? Vou levar essa daqui Que é meu preto e branco Com a Bina com a minha roupa E tem como botar uma cordinha nela Que ela... Vai ficar assim na lateral Acho que eu vou assim, ó Eu gosto de definir antes como é que eu vou usar a bolsa Acho que assim fica melhor Aqui mais pra frente, assim Entendeu? Mais um pouco assim abaixo do laço e tal Vou colocar aqui um espelhinho Meu brilho Tipo batom Hidratante labial, minha chave Não posso esquecer dos ingressos Estou com o meu e o da Luane Gente, eu sempre leio esses negócios Que estão aqui atrás Só que eu me esqueci de ler Vou levar óculos escuros Porque as luzes podem irritar muito meu olho Então vou levar E... Uma toalhinha Porque eu vou precisar Socorro O óculos escuro Por 90% da minha bolsa É um show Vou passar milhares de horas Em pé Então vou de tênis Gente É de lei Eu sempre deixo minha cama arrumada Quando eu vou pra esse negócio de Sabe lá Deus Que horas eu vou voltar Porque Eu não quero ter o trabalho De quando chegar Ainda ajeitar minha cama Porque eu só consigo dormir Se ela estiver Ajeitada No resto do dia Ela fica toda bagunçada Mas quando eu vou dormir Tem que estar ajeitada Ó Tipo Tênisinho Tá ótimo Tá meio sujinho Tá Mas Vamos que vamos Aí Eu vou com Gente Eu vou tipo Bandinha mesmo Vou tentar fazer uma trança Ai Não tem mais como ser bandinha não Corre Que eu tipo Já tô atrasada Olha só Não sei se vai dar pra vocês Terem uma noção não Tá Tipo Já botei aqui o brinco Hidratante nas pés Fiz uma trança aqui Saindo aqui de casa Pra ir buscar a Luane Bati umas fotos Juntas todas no Instagram Tá Vamos lá Seguir Já tomo aqui na fila Esperando pra entrar Ô perma Bebê Luane vai ser porrado Pra gente ali pra frente Mas a gente vai Quando elas entrarem Quero sentir o cheiro Do perfume delas Agora Com vocês Maiara e Maraí Ah 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 Um detalhe Meu povo Isso daqui Era fogo de verdade Quando essa fogueira Acendia Meu filho Dava um calor Que quem tava lá do lado Deve ter ficado assadinho Nós viemos daí De onde vocês estão Nós somos Imagina beijando Eu só sei Eu posso te rejeitar Eu posso te chamar Eu vou te chamar Vamos alguém Perguntar o motivo Da gente Iragar É a louca É a louca É a louca Gente não pode ficar esse tempo Todo sem se ver não Eu posso Eu posso Começar com todas as suas personalidades Já que você não quer sair Olha eu Tá tendo E quebrado A promessa Já Já Eu tenho que você Segui Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De muito marido A minha torção Eu negaria até Eu fiz Esforço Tirar minha roupa Com Quero 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 Se acontecer Se soubesse Eu venho Eu venho Quero 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 Seu favor, venho comigo aqui Parei no seu pesado que os seus lábios falaram para os meus E sempre que alguém me tem que saber que você quer se encontrar Eu vou te ver o meu amor, eu quero acelerar o meu Seguir o ciráculo, na hora do meu Seu favor, venho comigo aqui Eu não queria me entregar, venho comigo aqui Se chega na confusão, que o amor ou você ama pra porra Digo mais que eu, você não é minha vida Seu favor, venho comigo aqui Mas se vai levar essa facela de roda de um, de um, de um, de um Seu favor, venho comigo aqui 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 Segue, venha, 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 venha Ele já sabe se não é uma mensagem, ele não me leva Me leva pro céu, pra cima, me jovem, se é uma cidade no caminho Seu favor, venha, venha, venho comigo aqui Gente, o Luan Santana levou um pequeno tombo, mas não deve ter sido nada demais, porque ele logo levantou e continuou o show. Música 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 Música